Não se admite a constituição de servidão aparente por meio da prescrição aquisitiva. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. A USU Capião da Servidão Aparente encontra previsão no artigo 1379, do Código Civil. Artigo 1379. O exercício incontestado e contínuo de uma servidão aparente, por 10 anos, nos termos do artigo 1242, autoriza o interessado a registrá-la em seu nome no registro de imóveis, valendo-lhe como título a sentença que julgar consumado a USU Capião.